Beleza? E vamo que vamo pro react, tropa Meu deus Tomamo um ban, gorila Tomamo um ban, gorila Tomamo um ban, rapaziada Peraí, peraí, tô abriu uma cerveja Olha o barulho Olha! Eita, ainda é um pinguço não, menino Viado, eu tinha um pinguço, né, tropa Mano, mas eu acho que isso aqui é energético, tropa É energético de manga Mas tá metendo o louco falando que é cerveja, né, véi Ah, então, mano, aquela velha Heineke Os caras são muito rápidos, o Elton não consegue acompanhar Eu tô jogando Fórmula 1 ou Free Fire? Cala, que burro, que tesão Ai, que tesão, ai, que tesão, foguei Salve aqui, janei, janei, janei Olha que cara maluco, viado Vai entender, tropa Eu vi só a cabecinha dele pra fora Nossa, a cabecinha, nobras Olha o que que você tá fazendo aí, amigão Vou descendo na maior humildade do mundo aqui Pra tá fazendo uma amizade com você Mas demorou então Então toma aí, ó Ah, porra, mulher O que que esse cara fez, tropa? Cara, eu vou pra morrer, tropa Ainda é doido não, menino Olha que cara miserável, mano Abandonou a carreira Primo, o meu primo E ele tava aqui em casa ontes de ontem E se fosse meu filho, você acha que eu iria abandonar meu filho? Você acha que eu iria fazer o que o seu pai fez com você? Valdirani, a mãe dele? Porque Valdirani é nome de safada, viado Gostosa também Sei, hã? Ele fala de mim isso aqui Foi de mim isso aqui, cara Eu tô com o negócio na ponta da língua Foi de mim isso aqui, cara Como que chama aquela gostosinha lá que ele deu um HB20? Calma aí, calma aí, calma aí Que minha mãe tá vendo a live, viado Calma aí, viado Calma aí, mano Como é que esse cara tá falando da minha mãe? Minha mãe tá vendo a live, tropa Olha que cara desgraçado, moleque Olha que cara desgraçado, tropa Abandonou a carreira Abandonou o Corinthians A Sager Guedes Abandonou o filho, cara Meu filho da puta Esse molequinho é meu primo O meu primo E ele tava aqui em casa ontes de ontem E se fosse meu filho, você acha que eu iria abandonar meu filho? Você acha que eu iria fazer o que o seu pai fez com você? Valdirene, é a mãe dele? Porque Valdirene é nome de safada, viado Gostosa também Sei, hã? Fala de mim isso aqui? Fala de mim isso aqui, cara Eu tô com o negócio na ponta da língua Fala de mim isso aqui, cara Como que chama aquela gostosinha lá que ele deu um HB20? Calma aí, cara Se você tá tirando o cara aí, nós vai morrer Nós vai morrer O que eu vou fazer com o gorila, troco? Vubo? Tu já o caralho! A família é tirada aqui? Eu vou ficar aqui dentro, eu vou matar daqui de dentro, cara Mulher Mulher Aí, tô dentro das construções, cara Visão rapaziada hoje eu tô aqui Não, visão rapaziada nada não Olha, já quer vir com aqueles da U dele, tropa Vixe, é o Boca e o Mau Mau? É o Boca e o Mau Mau aqui, família? No entrosamento? Meu Deus Cara, viado Grava essa porra, moleque Me deixou chupada, viado Nossa, viado Se você me deixar chupada, você vai ser muito bem Desgraça, velho Mano, grava aí pra me salvar Não, corta o voz O Boca, ele tá Ele tá meio doido, né, tropa? O Boca tá meio doido, mano, olha Caralho, moleque Os cara fudeu muito o Chico, mano Os cara tava fazendo a IRL Eu acho que esse clipe aí Fui parar em tudo que é site e página de fofoca, rapaziada Papo reto, moleque Eu ia pedir uma palhinha, mas Não faltou essa Mau Mau, consegue fazer um drink pro seu parceiro Chico? Chico Aqui, o portal Olha o portal Entra lá, Serão Pega ele Viado Eita porra Gureira Viado Eu falei, mano Você quer alguma fruta aí, meu? Pra eu comer? Hã? Viado Isso aí Isso aí não pode nem reagir, viado Isso aí não pode nem reagir, viado Como é que o Augusto bota isso no vídeo dele, viado Olha que cara miserável Será eu indo buscar uma fruta, viado Eu falei, mano Você quer alguma fruta aí, meu? Pra eu comer? Hã? Eita porra Eita porra Oxi Puta Agora ele mutou, filho Caralho, no Bruno Oxi E foi pro 4, 4, 4, do lado Alguém quer ver essa pizza Que a parte do pneu, viado Labe a porta Foi barulho de porta Porta fechada, pô E aí ela falou assim pra ele Tá aqui sua fruta Não foi, gorila? Tá aqui sua fruta Ele foi pegar a fruta dele Ele perguntou, você não viu? Cadê minha fruta? Eu não tenho um salinha Tem salinha aí, time? Salinha? Ô, chat Eu não tenho diamante não, tropa Caralho, mano O Max tá duro, rapaziada Mano, o Max tá duro Já era FF cavalo É 4 reais, tropa Bota o diamantezinho pra mim E dentro da telinha Vamos ver, Bruno Bota o diamantezinho pra mim Eu não tenho condições, velho Aí botou, botou o diamante Botou Vá Pô Vá Esse cara é um mendigo, mano Olha isso, cara Ele tá extorquindo os fãs dele, rapaziada Como é que vocês estão caindo nisso aqui, cara? Porra Vamos ali, amiga Bora Que era salinha Me passa essa sense, Elton Pra mim não causar Mano, calma aí Calma aí, tropa Mano, a tropa tá falando que o meu áudio tá impossível Tá impossível mesmo o meu áudio, velho Não tem condição isso aí, tropa Vou entrar no meu grupo Meu áudio Um pessoal tá normal Pra outros não Aí é embaçado, né, tropa Tropa Tô te zoando Tá falhando as vezes Voltei agora o trem real Real é o Team Real Cria Tomei um energético já hoje Tô tomando outro É, o Pedrão falou que o bagulho tá Puxa o espinho Vai, vai, caralho Consegue Só mais um Tá falha Vem Vem O que é que o Elton tá fazendo, viado Quem quer um salve aí, manda eu aí no chat, tropa Vambora Vem Puxa Sabe que eu fico triste, mano É porque, vamos supor assim Se eu clicar no meu Discord pra entrar lá e trocar umas ideias Fica vendo o jeito que vão me tratar E aí, rapaziada Aí, Yuri, vai se fuder, mano Na moral, para com isso Fala um filho da puta Sabe por que você chega? Eu sei que ultimamente as coisas estão sendo difíceis Eu sei que um pai preso prejudica a família Eu sei que uma mãe que não faz nada em casa E o pai é um comigo, lava a roupa A família fica mais difícil Tá vendo, tropa? Eu entro pra tentar conversar e eu sou tratado desse jeito Caralho Tem, 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 tem 150 no outro, 150 no outro Tô lento, tô lento, tô lento Vem, tô, mano, o cara é Bater, mano Clica aqui, clica aqui, oh, Vitinho, 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 Vitinho Calma, porra, zoada, mano, marocu Ah, meu Zoado o que, moleque? Zoado o que? Fica na base, desgraçado Fica na base que eu vou carregar Não pressa não, moleque Pois já pito, porra Ah, Bernardi, você veio pra puta Cala a boca, mano, cala a boca, mano Cala a boca, mano Cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, teclado de madeira, vai Bambu aí, teclado de bambu Mas eu tenho 30 gazetas Certo, 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 certo 150 150 no outro Meu Deus, vai ser ruim 150 de todo mundo Olha, a pelezinha tá demais, menino Relaxa, fica vendo agora, então Vou te mostrar o que joga Eu não tenho Ai Ai Eu nunca falei mal Coleco, você não tem escova de dentes Você não faz gênero básico Seu subaco, ele é cabelo Só fazer um progura de ver aí, ó Ele esvelta o BNFzinho Tamo junto, tropa Vocês tem que botar gelo pra mim E ficar lá dentro, hein, rapaziada Faz o bagulho certinho, hein, tropa Cadê? Empurra aí Eu pra dentro aqui, velho Lá é ele Empurra aqui, empurra aqui, rapaziada Só botar um gelo aí na minha bunda aí, mano Bota um gelo na bunda aí Não, não Esse gelo saiu feio, viado Vai, tropa Bota um gelo aí, bonitão É tipo na minha bunda, tropa Não, viado Mano, ninguém conseguiu me bugar, tropa Nem eu sei como que eu fiz isso aí com o gorila aquele dia, rapaziada Sai daí, carai Mano, o doente não sai daí Sai, porra Vai, gorila Calma Cuida Viado Não é possível que vai vir uns doentes aí, não, viado Não é possível Ih, dá pra sair, no Bru Esse aí dá pra sair Caralho, esse aqui é bom então, viado Oh Lançamos um carrinho novo, filho Brotamos com o jeep preto E o caminhão dos novo Corolla dos novo Atira, gorila Vai Caralho, que roubo Quer deitar esse? Quer deitar esse? Ah, um, dois, três e Rebeta ele, gorila Não conta o dano, gorila Ele é imortal, gorila Eu peguei ele, não, Bru Eu peguei ele, vou entrar de novo Vai entrar de novo Entra aí, tecudal Olha isso Meu Deus Mano, gorila é muito doido, troca Tomamos um ban, gorila Tomamos um ban, gorila Fudeu, viado Fudeu, gorila Eu não vou quitar, não, viado Eu não vou quitar Tomamos um ban, gorila Fudeu, gorila Não, bro, eu também tomei, viado Tomamos um ban, troca Ah, irmão, eu e você, pai Certeza que você quer ir? Mano Que eu tô falando com o técnico aqui, troca Que isso, credo? Beleza? Não precisa ficar fodendo aí no chat não, troca Já sei qual áudio tá ruim já Caralho, racha Que isso, credo, mano Olha a gameplay desse cara, troca Meu Deus Ui, tá maluco, ele tá maluco E ele não tá de troco não, né, troca Não, 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 viado Não, não, não Vai tomar no cu, mano, Max e no Bru Caralho Pula e botou no troca Dei, 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 dei muito dano aí Caralho, não deu um capo, deu até vergonha Caralho, moleque Vai tomar no cu, porra Aquela velha cagada de sempre O time tá ficando doido, né, troca Fez um pix de 9 mil reais pra Meu Deus, cortou o som do nada agora, troca O bagulho tá buf, ficando mutado do nada É tipo de fela da puta, hein Manda um pix aí, pelo menos, mano Me xinga mandando um pix, pelo menos eu fico feliz e triste Posso fazer, gulho? E aí, Saib Ah! É o pai Tropa, vou ir fazendo a live aqui, mano O técnico aí de som do meu PC tudo aqui Ele vai vendo aí, tá bom? Vai me ajudando, troca É o pai, caralho Ó o pai fazendo bug no portal Vai tomando, caralho É o pai, caralho Vem com o homem, porra Vem com o homem Eu quero ver quem vai entrar aqui, rapaz Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara já Já tem um cara aqui já, gulho Para de atirar Ele vai vir, ele vai vir, gulho Ele vai vir Ele veio, gulho Vai vir outro, vai vir outro Vai vir outro, calma, calma, calma Esse portal agora tá gulho Mano, olha o que a gente tava fazendo Olha isso, que gameplay de boteco, moleque O cara aqui agora, vamos comprar uma caça Se der sorte, cai no squad o ruchador que vai vir em cima da gente Vou comprar uma caça aqui pra nós aqui Ó, tá pertinho Vou falar com ele aqui pra ver se ele viu o bug que tá dando aí Eu vou achar uma mina aqui, ó, pra fazer um trechamento Caralho, essa vida Caralho, essa vida Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, gulho Olha lá, olha lá, como é que vem, gulho? Oi, oi, oi Caralho, moleque Oi, 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 calma, calma Um já foi, um já foi, gulho Não tem mais Vai entrar, vai entrar de moita Vai entrar de moita Vai vir agora Veio Vai tomando Ah, muito bom, moleque Tá aí sim Ó, cara, no burinho da esquerda Boa, boa Dê cidade aí no bagulho, rapaziada Menos 100, menos 100, menos 100 Boa, costa, costa no bru, costa no bru Menos da inteira, tem um onda, tem outro A maior quantidade de vitória aqui de Pladu é eu, gulho Os caras mandam live pics pra ele, ele fica se achando, trofa Fica gritando lá na cala igual um retardado, moleque Valeu pelo superchat aí da Kate, tamo junto Manda um salve pro meu filho, ele é doido pra te conhecer A mãe dele aqui, ele tá assistindo E vai ficar muito feliz de ouvir a sua voz Mandando um abraço pra ele Então um salvezão pro Pablo aí, ó Tamo junto Kate e Lohane Muito obrigado aí pelo superchat também É nóis Um grande abraço pro seu filho aí, viu, meu amor? Como, falar? Ah, então quer dizer que você tá rebatando a cara do Nobru Obrigado, o Nobru é fiote O mano, o Max, o sonho dele é ruxar comigo Aí já fica mais fácil, né? Qual foi? Cala a boca, ô Pelé Passa mal na porra do 2x2 e fica Cagou, cagou, nhanhanhan Filha da puta Tomar no teu burra, pá Para, mira Hoje eu vou jogar Era eu não, pô Poxa, eu não tinha um desse jeito não, pô, mira Tem giro só no final, no gelo é finito Sem gelo é finito E sem nada no final E o capoquinha pulou pra direita Buf, buf Ah, rapaz, gemeu Fochiclete pro seu, uma balu Nham, nham, nham 150, 150 no morro 150 no morro Deitei no morro, cai na cava 150 no morro 150 no morro Um tiro, um tiro no morro Um tiro no morro Na direita 150 na direita 150 na direita Cadê a verde 150 de novo Não é possível que o Augusto botou essa cal Mano, essa cal aqui, rapaziada A gente fez no cup, no Leo Cup No dia seguinte Tava em tudo que é lugar lá no TikTok, rapaziada 150 na esquerda 150 no outro 150 no outro No bruxo Tô vendo, tô vendo 150 no lê, pelé Vai cair pro gás 150 na antena, pelé 150 na antena, pelé 150 no outro, pelé 150 no calo Eu não sei, eu não sei Olha isso, olha isso Vai escutando, vai escutando 150 no outro Na ponte, 150 na ponte Ele tem na ponte Banguei uma Banguei duas Banguei três Banguei quatro Banguei cinco Banguei seis Banguei mais uma Banguei outra Banguei outra 150 no um 150 no outro Esse cara é malagutinho Deitei outro De dois De dois De dois De dois De dois De um De um Ativei staff Poxa De dois Deitei, matei Voltou, voltou 4v4 Relaxa 4v4 Relaxa De um 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 150 Gorila 150 Gorila Ah Vá Pô Ele realizou até o sonho dele, mano, aqui no atos, valeu, amigo, obrigado por tudo, mano, aqui no atos E foi lá, salvo os amigos todos, oh meu Deus Ele ganha, ele ganha, finge que você vai no teste pra ruxar comigo, velho Vem se na casa Mas calma, velho, tá longe, velho, cara batendo panela, que amizade, velho Que amizade, fode ele, mano, Max, fode ele, mano, Max Não guarda, ai, cara, não tá É Cara maluco, mano, olha isso, ananóia, velho, tá fazendo a momi e malançando a franja ele, Ô, Pelé, tá foda, Manager Tá passando a mãozinha na frente dele. Ajuda, ajuda lá, Bruno. Ajuda aqui, hein, filho. Nossa, até o LDC jogando. Salvou, viado. Passou um, ficou... Carapina, carapina, mano, Max. Carapina, mano, Max. Ah, ele tá com medo na cama dele, viado. Certeza, viado. É, que caralho. É o mano, Max. Zão, molecada, passando pro final do vídeo pra agradecer vocês. Olha, passando pra agradecer, menino. Não ganhamos essa meta, mas agora a gente tá atrás de... Daê, Augusto, seu miserável.